O programa Perfil está de volta hoje recebendo o escritor e professor Daniel Munduruku. Daniel, a gente falava um pouquinho da história do Brasil que foi mal contada e até hoje é muito mal contada nas escolas tradicionais. Mas existe assim uma tradição de se falar de índios como se fosse uma coisa, vamos dizer, um único povo. E índio nem é a palavra correta a se falar, são povos indígenas. E nós temos quase 300 línguas hoje no país, línguas de comunidades indígenas. Existe essa confusão da mesma forma que aconteceu com os países africanos. As pessoas escravizadas que eram trazidas para cá, elas vieram de culturas diferentes, de localidades completamente diferentes, mas a gente chama de africanos, da mesma forma que a gente fala os indígenas. A gente esquece que no Brasil existem centenas de culturas indígenas diferentes, são povos com culturas totalmente diferentes. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você é do povo munducuru, existem os yanumamis, existem outros tipos de aldeias também, de povos. De que forma a gente consegue aprender mais sobre isso? Isso não é ensinado nas escolas? É verdade. Isso não foi um acaso. Na verdade, essa construção no imaginário das pessoas, desse índio genérico, foi algo pensado, porque também era uma maneira de dominar, era uma maneira de controlar. Todo aquele que não é branco, digamos assim, é chamado de índio. E aí você fazia uma separação entre quem você podia perseguir ou não, quem você deveria perseguir ou não, quem é o amigo e quem não é. Então, tudo isso foi algo que foi efetivamente pensado, elaborado, e que era importante introjetar na cabeça do brasileiro, das pessoas que iam nascendo desses desencontros todos, que o índio era o inimigo. E esse índio, ou essa visão unificada dessa palavra, escondia uma série de estereótipos de preconceitos. E isso foi colocado de tal maneira que os brasileiros que iam nascendo no decorrer do tempo da história, elas vão sendo, elas vão introjetando esse conceito de uma maneira muito natural, de modo que aquilo parecia ser verdade. E a literatura vem ajudar muito a fazer essa diluição desse conceito, desse preconceito que foi acontecendo. Então, quando a gente fala de índio, a gente não está falando de alguém especial. Eu costumo até lembrar que as pessoas às vezes dizem que você é índio porque tem cara de índio. E eu costumo lembrar para elas que não, eu não sou. Porque essa palavra índio não diz quem eu sou. É uma palavra que diz o que as pessoas acham que eu sou. E as pessoas acham que eu sou aquilo que está introjetado na cabeça delas, que é justamente os conceitos, os preconceitos, a visão estereotipada, a visão equivocada, essa visão ideologizada, a respeito, ou a visão romantizada. Existem essas duas coisas, principalmente dentro da gente. O romantizado, a índia legal, vive lá no meio da floresta, respirar puro, passa o dia inteiro só balançando na rede, para cima e para baixo, coçando o pé, como se vivesse num eterno domingo, maravilhoso. Até tem a música da Rita Lee, se vocês me permitem lembrar. Se Deus quiser, um dia eu quero ser lindo, andar pelado no meio da taba, num eterno domingo, feito bicho proguiça, tomar pano de sol, pano de sol, pano de sol. É uma letra criada no começo dos anos 80, do século XX, que é exatamente o resumo de todos os estereótipos que existem. É tanto o romântico, porque tem essa visão romântica, quanto se transforma depois na visão ideologizada, que é a ideia que certamente os nossos amigos que nos assistem já ouviram dizer por aí, o índio é preguiçoso, o índio atrapalha o progresso e o movimento do Brasil, o índio é passado, o índio é isso, o índio é aquilo. Essa visão está muito dentro das pessoas. Por quê? É gratuito isso? Não, porque as pessoas não conseguem escapar disso. Isso é uma tatuagem que foi colocada na pele da gente através da educação. É como se escrevesse no nosso chip mental essas palavras, esses conceitos de preconceito, e que nós reproduzimos sem nos dar conta de que estamos sendo violentos, estamos sendo racistas, que nós estamos sendo preconceituosos. Está introjetado nas pessoas. E, repito, está também dentro da escola. E a escola sempre foi um grande instrumento ideológico nesse sentido, porque foi ela a principal reprodutor desses conceitos e preconceitos. Portanto, quando as pessoas dizem que eu sou índio, eu digo que não, não sou, eu sou munduruku. Eu tenho uma identidade. A palavra índio não diz quem eu sou. Ela me coloca assim num geral, num genérico. Mas ser munduruku é muito diferente de ser índio. Ser munduruku é ter pertencimento, é estar dentro de um povo, ter uma educação, ter um projeto de vida, de existência, que esse povo tem. Assim como ser chavante, ser caiapossa, ser anumame, ser juruna, ser terena, tudo isso são formas de nos estabelecermos no mundo e de criarmos uma maneira de existirmos. E a isso, repito, nós chamamos de bem viver. Quer dizer, é nos sentirmos partes do mundo, partes da natureza e não donos dela. E é claro que essa compreensão de sermos parte do mundo briga diretamente com essa visão ocidental, essa visão linear, que quer destruir tudo, quer comer tudo, quer engolir tudo, porque isso tem a ver com a produção, com a riqueza, com a cúmula. As pessoas só são felizes se tiver muita coisa e tal. Isso tudo se choca frontalmente, porque o indígena é um ser coletivo. O ocidental é um ser egoísta. Ele é um ser indígena, ele só pensa em si mesmo. E o indígena é coletivo, ele pensa no todo, porque ele faz parte do todo. É simples assim. Daniel, você falou o nome de alguns povos agora, tem uns povos que são mais conhecidos, a gente lê pela internet, as pessoas comentam, mas a gente precisa lembrar que hoje no Brasil são 300 povos, ou seja, no mundo, nós não temos 200 países. Se a gente parar para fazer essa comparação, nós temos 300 países diferentes espalhados dentro do Brasil. Não são 300 aldeias, porque existem mais de duas, três, quatro aldeias de cada povo. São 300 povos diferentes. É um modo de se vestir diferente, é uma história diferente, é toda uma ancestralidade, uma cultura totalmente diferente uma da outra. Isso não é explicado. Essa educação sobre os povos indígenas ainda é muito carente. Nós temos hoje uma lei que garante o ensino, tanto da história dos povos que foram escravizados, trazidos do continente africano, quanto dos povos indígenas nas escolas. Mas isso não é muito cumprido, né? Então, como eu falei, houve um caminho que, desde 1988, se vem tentando estabelecer. Um caminho que tem avançado na compreensão disso. Os indígenas, para você ter uma ideia, até 1988, nós, nossos povos, eram considerados povos de passagem. Ou seja, nós estávamos num processo de integração na sociedade brasileira. Esse processo de integração dizia que nós, um dia, deixaríamos de ser indígenas e passaríamos a ser brasileiros. Então, somente brasileiros. E teríamos os direitos de todos os brasileiros. Ou seja, nada, né? Muito direito, pouca prática. A Constituição de 1988 vai dizer, não, os indígenas são brasileiros, sem precisar deixar de ser indígena. Essa foi a grande mudança da Constituição. Até 1988, eu não podia ser um indígena munduruku e me chamar de brasileiro. Isso a lei não permitia. A Constituição de 1988 vai dizer, não, Daniel é um brasileiro nascido munduruku. Tudo bem. E, a partir daí, se criaram os direitos dos povos indígenas. Efetivamente, direito a uma educação diferenciada. A educação diferenciada significa que eu preciso, além de aprender os conteúdos da sociedade ocidental, eu tenho o direito de aprender também os conteúdos do meu povo, da minha cultura. Eu tenho que ter uma didática, uma pedagogia, um plano pedagógico que contemple também aquilo que o meu povo sabe, não apenas o que o Ocidente sabe. Outro direito foi da saúde diferenciada. diferenciada. O modo indígena de entender doença e cura, saúde e tudo mais, é diferente do Ocidente. Então, é preciso oferecer garantias de que o processo de cura desses povos seja respeitado. É preciso demarcar a terra dessa gente, porque essa gente é uma gente que tem na terra seu princípio vital. a população indígena e território é uma coisa só. Nós somos parte, nós somos terra, nós somos árvores, nós somos ricos. Então, é preciso garantir que esses povos tenham as suas terras demarcadas, onde possam reproduzir a sua cultura. Um lugar onde eu possa dançar, cantar, pintar meu corpo, plantar o que eu quero comer. É a garantia de continuidade daquela cultura. E aí, em cima disso, vieram os outros direitos que foram aparecendo. Já que eu tenho direito a estudar, tenho direito a estudar como todo mundo tem. Um direito a ir à universidade. Só que a universidade não pode ser do mesmo jeito para um e para o outro. O vestibular, que antigamente se tinha, que privilegiava muito aqueles que aprendiam as coisas na cidade ou em escolas particulares e não privilegiavam quem era da escola pública ou quem era de uma escola de aldeia, por exemplo. Então, se foi, se tentou fazer uma paridade entre esses vários conhecimentos. E hoje, ainda bem, graças a essa luta que o movimento indígena tem feito, os indígenas têm vestibulares específicos. estão podendo participar dos bancos universitários também. Já temos mestres, doutores, muitos graduados em muitas disciplinas da ciência. Nós temos músicos, temos escritores. Enfim, nós somos do presente. É isso que eu quero dizer para os amigos nossos. Nós somos do presente. Nós somos seus contemporâneos. Nós estamos vivendo essa mesma realidade. e a história do Brasil não nos deixou lá no meio da floresta para a gente poder viver livremente. Ela fez com que a cidade fosse chegando na floresta. Então, muitas das cidades hoje, as grandes capitais como Belém do Pará, Manaus, Campo Grande, Cuiabá, são cidades que foram invadindo territórios indígenas, de modo que há muitos indígenas em contexto urbano. Aí as pessoas dizem, ah, mas veja, os indígenas querem, estão ocupando, querem direitos e tal. Não, as pessoas precisam entender que isso é um processo histórico que foi acontecendo, que os indígenas estavam nos seus lugares, nos seus territórios e as cidades foram chegando. Agora, se o Brasil quer, de fato, reconhecer a sua diversidade, reconhecer a sua capacidade de caminhar para a frente respeitando a sua diversidade, tem que ser capaz também de garantir o direito de reprodução dessas populações. E é disso que a gente fala, o tempo inteiro o movimento indígena faz todo esse movimento no sentido justamente de garantir esses direitos e que esses direitos sejam reconhecidos, não apenas pelos poderes executivos, mas também pelo poder judiciário, que tem a obrigação de cumprir a Constituição que garante a terra para os povos indígenas. Agora, uma forma também de manter essa cultura viva e ensinar para a população não indígena sobre a cultura desses povos é o Instituto que vocês criaram também e que vem ajudando com cursos, ensinando sobre educação para a população indígena. Eu queria que você falasse um pouco do trabalho. Pois é, um dos caminhos que a gente foi conquistando ao longo desse tempo foi em 2008 a gente ter aprovado a Lei nº 11.645, que foi assinada pelo presidente Lula naquela ocasião e que garantiu que a temática indígena estivesse presente em todos os níveis de ensino, da criança pequena até o ensino médio. E, é claro, as universidades por outros caminhos, mas, obrigatoriamente, as escolas brasileiras têm que ensinar para as suas crianças que as populações indígenas estão aqui e estão para ficar e que merecem respeito. Foi preciso criar uma lei para isso e a lei existe, ela está aí sendo colocada. Mas, é claro, os professores nossos, nem sempre os professores brasileiros, nem sempre foram formados para trabalhar essa diversidade, porque as universidades até então não tinham essa preocupação. E os professores reproduziam os preconceitos, porque era a única coisa que eles tinham, a única coisa que eles tinham aprendido, não aprenderam diferente. Então, é necessário formar os professores com essa nova mentalidade, é necessário dar material, oferecer material para que as crianças possam ler com essa nova realidade, e é necessário, portanto, também estabelecer uma relação com as populações indígenas para que os indígenas, tendo voz garantida, pudessem estar junto com a sociedade brasileira nesse caminho. Aí, nesse sentido, os grupos indígenas foram criando as suas instituições que até 1988 não podiam ser criadas, porque os indígenas não eram brasileiros, e só podem criar ONGs, por exemplo, que era cidadão brasileiro, no caso. Em 88, a partir de 88, isso foi possível, e aí se criaram várias ONGs que representavam o pensamento dessas populações indígenas. E nós, que somos, digamos, de uma geração que foi para a universidade e que sempre teve essa preocupação, eu sou educador de formação, então, sempre tive essa preocupação de educar o pensamento das pessoas, a gente também criou o Instituto Uca, que é uma instituição exatamente que serve para ajudar os professores brasileiros a conhecer melhor as sociedades indígenas através, principalmente, desse instrumento que é a literatura, a literatura que hoje é uma realidade, a literatura indígena, quero dizer, é uma realidade que está presente no Brasil com qualidade, uma literatura cheia de novidades para ser ensinada para as crianças, precisa ser conhecida mais, conhecida mais pelos professores, pelas universidades, para que elas comecem a fazer parte dos componentes curriculares e assim a gente muda a mentalidade, a educação é a única saída possível, é a única saída possível, a mesma escola que gerou preconceitos pode ser a escola, a instituição que pode fazer com que esses preconceitos acabem. Daniel, vou te pedir mais um minutinho que a gente vai fazer mais um intervalo. O programa Perfil volta em um minuto, fique com a gente. E aí E aí E aí Obrigado.